Eu estou deixando, sabe por que os vinte contas ele me deu? Para me pagar a fonte interior, porque de pé não passa Ah, não passa? Eu pensei nisso Ah, só tem que pegar um ônibus, né? Eu só pego ônibus para atravessar, eu pensei nisso Aí ajuda demais, rapaz Está vendo? O Sr. Teixeira aqui, está vindo Jesus abençoe, muito obrigado, Jesus Cristo Amém, o Sr. Teixeira aqui está vindo lá do Paraná Qual a cidade? O Sr. está vindo lá? Lá de Curitiba Ah, o Sr. está vindo de Curitiba, lá da capital Atravessou São Paulo todo Lá da capital, atravessou São Paulo Está aqui em Barra do Piraí Aí passei um lugar Aí eu cheguei um lugar para pedir uma comida Os povo não deu não, o guarda mandou sair fora Ah, tem gente que é malvado Aí o Sr. Teixeira andou aqui já a média de 700 quilômetros, né, Sr. Teixeira? Mais ou menos de lá aqui? Mais 700 ou 800 quilômetros E vai lá para Jaguaré De Paraná está aqui? É, de lá de Curitiba até aqui dá mais ou menos isso 800 quilômetros 800 mais ou menos É, só andou bem, rapaz Aqui ó, a sacolinha, pega mais umas duas fatinhas de pão Bota aí, ó Aí ele vai lá para Jaguaré Lá de Pé de Linhares, Espírito Santo Para catar café Então Água limpa Então, água limpa Daqui lá ele vai andar mais uns 700 ainda Mais ou menos É, 600 Ali já fica perto da minha terra Mas é depois que vai Não, viu, 130 É, lá para o lado da BR-101 Para catar café Para ver como é que... Está muito longa essa entrevista É, lá para o lado da BR-101 Vamos lá para o lado da BR-101 É, lá para o lado da BR-101